Vamos separar alfabetizado, letrado e o analfabeto funcional. O que é alguém ser alfabetizado? Alfabetizado é ter a posse, posse. Existe uma questão do conhecimento de posse e o conhecimento do proprietário. Normalmente o alfabetizado tem o conhecimento de posse. Está sobre o alfabeto. Ele sabe se deparar com grafemas e se transformar em fonemas, conhece fonemas e transforma em grafemas. Isso propriamente é alfabetização. Isso acima de tudo não é um processo intelectual, é um processo material, é um processo de treino, é um processo de hábito, é um processo de memória no sentido operacional. Está no nosso corpo. Predominantemente a posse da alfabetização, ela integra a estrutura corporal, material nossa. Somos até ortopetizados com respeito a isso. O letramento, por sua vez, é a inteligência. Uma pessoa pode ser alfabetizada e letrada, de tal maneira que ele vai usar o recurso linguístico, no caso o alfabeto, para tonificar a sua inteligência. Mas o letramento existe independentemente da alfabetização. Letramento é inteligência. E via de regra, alfabetiza-se para a leitura de texto, para interpretar texto, para o desenvolvimento dessa inteligência. Se alfabetiza-se exclusivamente para funcionar, ou seja, sem uma ideia de aperfeiçoamento, é um alfabeto funcional. Ele funciona, mas ele não significa. Ele não capta propriamente a ideia. Ele vai ser substituído. Então logo um computador faça isso. Ele tinha que ouvir uma coisa, porque ele ouviu uma coisa e ele preenchia a outra. Ouviu uma coisa e ele preenchia a outra. Uma operação meramente mecânica. Meramente material. O computador fez isso e acabou. É o que está acontecendo. É absolutamente o que está acontecendo. Está entendendo? Os analfabetos funcionais estão aí. Vão sendo largados. Essa é uma questão. Quando eles não te vitimam. Melhor que largue do que eles vitimam pessoas. Isso é muito complicado. O letramento pode existir sem alfabetização. Alguém pode ser inteligente sem ser alfabetizado. Temos o caso, aí clássico, Sócrates, um dos maiores pensadores da humanidade. Há uma tese, não é uma certeza, mas é uma tese muito sólida, que Sócrates, o pai da filosofia no ocidente, era analfabético. Não quer dizer que é burro. Não quer dizer... Um dos maiores gênios da humanidade. Não me interessa aqui o ponto histórico, mas é uma tese razoável. E não é uma tese incompatível. O Guimarães Rosa, quando ele trabalhou com os homens no sertão. Ele trabalhou com os homens no sertão, porque lá os homens eram inteligentes. Ainda que na maioria das vezes eram alfabetos. Mas eles tinham que usar a inteligência. A inteligência é um domínio da vitalidade humana. Nós somos inteligentes para poder... Para poder... Viver, não só sobreviver, e viver bem, inclusive. O homem do sertão era muito inteligente. Muito inteligente. Fazia deduções, tinha percepções, etc. Então você pode ter esse letramento sem alfabetização. O analfabeto funcional, o que tem a ver com isso? Ele é um alfabetizado que não letrou. É um alfabetizado que não desenvolve inteligência. E ao contrário, ele pode inclusive usar a alfabetização para castrar inteligência. Acontece muito. Na paideia grega, ele já tinha um princípio. Você nunca poderia alfabetizar alguém antes dessa pessoa ter valor moral. Porque se ela não tivesse valor moral, ele poderia usar a argumentação que ele ia aprender a argumentar. Para se evadir das obrigações morais. Ao invés, justamente, de usar aquele fomento intelectual para a coragem. Porque inteligência é coragem. Exato. Entendeu? Enfim, então, essa é uma questão complicada. E aí, Mariano, tem um pouco do que você está dizendo. Eventualmente alguma cultura, a posse de alguma cultura, pode até implicar uma passividade de alguém. Quem trabalha muito... A palavra disso, inclusive, é o pedante. O pedante quer ter alguns estoquezinhos de cultura para ficar um ser passivo. E ele fala qualquer besteiro lá, três, quatro coisas até corretas. Aquela obra famosa, do Lima Barreto, Triste e Fim de Policarpo, Quaresma, esbarra nisso. Teoria do Medalhão, Machado de Assis, mostra bem esse processo. Tem uma cultura, mas seja tosco. Tem uma cultura, finja que tem ação, mas não tem ação nenhuma. Pratica o analfabetismo profissional deliberado. Renuncia da liberdade para ficar num sistema de vícios. É isso mesmo que está sendo dito. Então, o analfabeto funcional, ele tem uma aparência de inteligência no sentido, porque ele é alfabetizado. Só que ele só funciona. Ele não significa, não desenvolveu a inteligência. Desenvolve. E aí, se tiver a opção de se envolver ou sair correndo, ele sai correndo. Aí, essa inteligência, os letramentos, tem níveis? Sim, tem níveis. Os níveis de letramento são os níveis da inteligência. Vamos falar de quatro grandes grupos da inteligência. Você tem a inteligência, a primeira função da inteligência é perceber. Há uma coisa aqui. Não há uma coisa aqui. Perceber com objetividade uma coisa. Se a pessoa tem uma atrofia na percepção, você vai dizer que ele é idiota. O idiota vem de idios, que é o fechado em si mesmo. Ele não vê as coisas. Sabe aquele cara que você chega e fala? Fecha a porta. Fecha a porta! É, ah, é pra fechar a porta. Pô, é um cara que você tem que ficar empurrando, porque ele não tem uma percepção ativa. Alguém falou pra fechar a porta, que ele já nem percebeu que tinha uma porta, e nem percebeu que tinha uma ordem pra ele fechar a porta. Esse cara é fechado. Eu uso na MasterCast completa, o exemplo do chapeiro. Que é o seguinte, você chega no chapeiro e fala, ah, é o seguinte, você tem que ir... X-Burger. Ele faz X-Burger. X-Burger, ele faz X-Burger. Recebe 100 pedidos de X-Burger por dia. Ele faz muito bem, ou seja, ele funciona. Ele faz o X-Burgerzinho dele lá. Só que chega um cara, um dia chega um freguês lá e fala, ah, eu quero aquele sanduíche de carne com queijo derretido. Puf, ele se perdeu. Ele tem pânico. Mudou uma coisinha no som, ele já se perdeu. Desesperado. Porque ele nunca percebeu. Nunca percebeu o que ele faz. Ele associou algo ortopedizado nele, X-Burger com maçã. X-Burger com maçã. Mas ele não consegue, pode estar fazendo ação, ele não vê que X-Burger é um pão, com uma carne e um queijo. Idiota também. Teve uma advogada no meu escritório, que antes de ser advogada no meu escritório, trabalhava no Juizado Pequenas Calmas. Um dos motivos da contratação dela é porque ela vinha de um lugar em que a gente ia ter muita coisa. Você supõe que a pessoa carregasse alguma vivência daquilo ali. Não sabia nada. Nada. Ela nunca percebeu o que ela faz. Ela passou mais de ano ali sem perceber o que faz. Ela simplesmente foi ortopedizada, como um serzinho. Ofício, citação, não sei o que. É só isso. Esse é o nível mais baixo da inteligência. Não estou falando aí, esse é o nível mais baixo de atrofia das inteligências que poderiam ser normais. Não estou entrando em questão se a pessoa tem dislexia, se é autista, se tem uma doença neurológica. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que tinham todos os seus potenciais e atrofiaram-nos. Bom, idiota, primeiro nível. Segundo nível é o imbecil. Imbecil vem da expressão imbáculos. Báculos quer dizer bastão. Imbecil é sem bastão. É o homem que não fica ereto. O homem que não fica de pé. Ele tem que se curvar. E ele se curva a uma literalidade. Então, por exemplo, o imbecil, ele já percebe. Agora, ele percebe e se apega de uma maneira absolutamente literal a percepto. Então, por quê? Porque ele não tem inteligência. Ele só tem o percepto. O anjo de trás não tinha nem o percepto. Nem inteligente, nem o percepto. Agora ele tem o percepto e só isso. Então, você chega lá no chapeiro e fala o seguinte, estou querendo um cheeseburger, mas você põe uma bola de sorvete em cima. De morango. O cara põe. O cara põe e vai servir. Aí, chega lá, o cliente está assombrado. 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 Porque a obra... O cara levou na literalidade. Uma coisa que é uma ironia. Ou é uma ironia, ou é um deboche. Você está vendo? E o cara fez. E fica o chão que mandou fazer. Olha lá, está aqui. O exemplo é de chapeiro, mas advogados fazem isso o dia inteiro. O advogado imbecil tem de baciada. Ele pega. Se eu mandar no meu escritório uma ordem imbecil, a maioria dos meus colaboradores cumprem. Manifesto. Não é que é uma ordem errada, mas manifestamente absurda. O que? Mandou. Porque está aqui. Porque olha lá. Porque não sei o que. Imbecil. Ele não tem bastão para ficar em pé. Para fazer um mínimo de interpretação. Ele é um dependente daquela merda. Da ordem. O percepto para ele faz às vezes de uma autoridade. E é por isso que tantas vezes o analfabeto funcional ele tem uma distorção na relação de autoridade. A autoridade não é só um chefe. É um mando. É uma nota. É uma avaliação de alguém. É uma opinião pública. Pode ser uma autoridade que sequer existe realmente. Mas ele está achando que ele tem uma autoridade e ele tem que estar numa conformidade com alguma coisa. E aí o que acontece? A maioria da população está aqui. A vasta maior parte da população está nesse patamar de imbecil. Ou porque é imbecil mesmo. Se atrofiou. Ou porque joga de imbecil. Porque a imbecilidade é farinha, fermento e ovo da corrupção. é muito fácil ser corrupto sendo literal. Olha lá a regra e não sei o que. Tem uma regra hoje se for fazer viagem de ônibus e ônibus privativos tem que avisar o nome das pessoas. Aí chegou o fiscal Ah, mas aqui está Cecília com C cedilha mas no documento está com C. Então ele cria um problema porque estão fraudando. Porque é um critério de rigor. Porque tem rigor. É imbecil. Corrupto. Ele vai se valer da literalidade por debito. Porque é burro. Ou porque é corrupto. E faz o papel do burro. Isso mesmo. Aí ele é um cínicozão fazendo o papel do burro. Para roubar. É. Isso mesmo. O analfabeto funcional já roubou o primeiro a si mesmo. Ele já roubou o crescimento e o florescimento dele. Quem daqui, gente não foi já contratou prestadores de serviços tantas e tantas vezes universitários mas que não sabe nem o que está fazendo. Isso é roubo, né? O cara está roubando. Você. O cara está roubando. É. Se você não desenvolve sua inteligência você está roubando as oportunidades suas e dos lugares em que você impactar. É. Isso aí mesmo. Nós temos a função de florescer. É. Você não floresce. Não. Não me diga. Isso não dá para você dissociar a partir de um ponto a questão da inteligência com a moral, gente. Não dá. Então assim. Depois do imbecil são graus altamente atrofiados na inteligência. Você vai chegar no patamar mediano. É o leitor. O leitor lê. Ele lê as coisas. Ler não é só ler texto, gente. Texto. Uma explicação que isso seria. texto é uma maquete da textura. Textura. As percepções, os dados da realidade. Texto é uma pequena percepção. É uma maquete da textura. Quando você não lê o texto você lê a textura da realidade. O que você tem que aprender a ler textos para ler a textura da realidade a partir dos fenômenos que acontecem. e o leitor que é esse terceiro cara ele lê o texto e a realidade e decide coisas. É o cara, por exemplo, se você chega a um chapeiro na lanchonete e fala quer um sanduíche de chisburguer com uma bola de sorvete em cima ele vai dar risada. Ele vai te xingar. Por quê? Porque ele vai ler o que está envolvido. Ele vai ler se é uma ironia vai ler se é um deboche. Ele está diante de uma frase no mínimo ambígua mínimo ambígua para dizer pouco. Ou ele pode até cumprir. Se ele entendeu que é uma ordem que veio de um excêntrico pode chegar um cara excêntrico lá que quer comer um chisburguer com com um bala de morango. É uma excentricidade. Pode acontecer. Mas aí é uma decisão de cumprir porque é um excêntrico. Tá? Bom, esse cara já é um leitor. Ele toma algumas decisões. Esse cara teria condições dentro do mundo do trabalho de ser um gerente. Tem que administrar essas ambiguidades. Tem um senso de proporção numa coisa ou na outra. Nesse patamar você já não está no analfabeto funcional. Você já tem uma inteligência pelo menos medianamente desenvolta. Só que ele ainda tem um patamar acima. O patamar acima é o proficiente. O proficiente também é autoridade. O proficiente tem as habilidades as faculdades do leitor. Só que ele sintetiza tudo isso. É o cara que se trabalhar na lanchonete e algum dia for trabalhar numa oficina mecânica ele porta a seguinte experiência. Existem clientes que são irônicos. Tem cliente que é chato. Tem cliente que é zombador. Tem cliente excêntrico. Ele levou um conhecimento. Ele abstraiu. Aquelas pequenas decisões que ele tomava naquele domínio vão entrar num processo de abstração. E ele consegue sintetizar uma vivência lá por exemplo na padaria na lanchonete como a da oficina mecânica quando não sei o que. Esse camarada faz as sínteses das leituras que ele já fez. Ao passo que o só leitor pode não fazer. Eu conheci profissionais que desenvolveram razoavelmente bem seus trabalhos. Ali naquele domínio. Mas quando ele sai daquele domínio absolutamente espacial ambiental circunstancial ele não porta. Ele não porta aquilo. Por quê? Porque mesmo que ele fosse leitor ele ainda tinha um nível raso profundidade comparativamente a um proficiente que é o homem sábio veterano experiente aquele que está vivendo alguma coisa e está portando seus saberes e ele se torna autodidata. Autodidata não é aquele que não tem mestre que não vai para a escola que não aprendeu algo de alguém. Não. É aquele que cria saberes. Ele pode buscar algo para sintetizar algo mas mesmo que ele receba algo ele tem um processo de síntese no qual ele porta, pega e leva. O patamar de pessoas proficientes no Brasil é em torno de ponto 14%. ponto 14% é é isso mesmo isso é uma inferência minha tirada do PISA porque o PISA tem entre os critérios deles a próprio nome proficiência a proficiência de letramento textual e num domínio escolar é um dado relativo pode não ser exatamente esse da população mas de qualquer forma é razoável você inferir que está falando em patamares ínfimos e os leitores é quanto? 1.31 gente 1.31 que é a etapa imediatamente anterior depois tem uma etapa imediatamente anterior que é 6% que é um lusco-fusco ali entre imbecil e leitor o resto é tudo alfabeto não sei não tudo imbecil e idiota é esse é esse o patamar da sociedade isso é o patamar da realidade enfim com quem é aqui diga aqui quem já não foi vítima de imbecis no sentido que eu estou expandindo aqui o imbecil pega ali e fala e ele acha que ele é zeloso ele acha que é isso ou é corrupto ou é assim inepto uma maneira completa quase todos os lugares que eu vou falo com o imbecil se pergunta quero 6 o cara mas só tem meia dúzia não mas é meia dúzia não é 6 o cara se pega porque falou 6 não falou meia dúzia é nesse nível é nesse nível de sociedade que está de renúncia da liberdade renúncia da liberdade muito muito grande então assim a gente já tinha tratado essa abordagem aqui separar o que é alfabetização letramento como inteligência os níveis dela e o analfabeto funcional que é simplesmente um papagaiozinho às vezes às vezes até pior que papagaio às vezes é urubuzão entendeu enfim então mas é um tema recorrente é um tema importante de voltar é um tema importante de centrar e etc abraço gente tchau tchau